Sobre as águas, presas nas encostas do rio e no ar, jogadas ao vento até sumirem no horizonte. Cada sacolinha plástica como esta aqui, por exemplo, demora pelo menos 300 anos para se decompor. E enquanto não somem, elas sujam paisagens, poluem o meio ambiente e o que é pior, agridem a natureza. Mas nas margens do rio Tocantins, infelizmente, é possível se ver as sacolas aos montes. Incomodado com a situação, João Bosco, filho de Imperatriz, não se conteve. Amante da natureza, ele registrou tudo o que não agradou seus olhos. Em uma das fotografias, a imagem do esgoto sendo despejado no rio. O produtor de vídeo lamenta. É muito difícil. A gente que nasceu aqui em Imperatriz, que na infância a gente tomou banho aqui no rio, vinha tomar banho e saber que 15, 20 anos atrás, esse rio não tinha essa poluição que tem hoje. Por causa do descaso, é muito ruim, a gente fica muito chateado em ter que tomar banho no rio, em se deparar com as pessoas reclamando aqui no cais, ou toda a margem do rio, até a Praia do Cacau, toda poluída por lixo e esgoto da cidade. Chateado, desgostoso com o que vê, ele foi ainda mais longe. Denunciou a poluição no rio Tocantins ao Ministério Público. O órgão acatou e agora vai apurar o fato. João diz só sossegar quando voltar a ver o rio Tocantins como há 10 anos. Eu só vou sossegar quando isso acontecer. O Ministério Público está aí para ajudarmos a sociedade e a natureza.